Léo Couto pergunta, na sua opinião, qual moto é melhor, Suzuki Vestron 650 XT ou Kawasaki V650 Tourer? Léo, eu prefiro, em relação à potência e conforto, a Vestron 650 XT, tá? Conforto, potência e robustez e economia, a Vestron 650 XT, eu tenho essa moto. Agora, quando vai para a versão atualizada da Versys, a versão 2023, ela está muito mais atualizada, painel, ela está totalmente atualizada comparado à Vestron 650 que está desatualizada, tá? São ótimas motos, recomendo as duas, mas a Vestron, ela ganha na economia, no conforto e na potência, mas eu recomendo as duas. Então, quem estiver na dúvida, vai muito do gosto, tá? Antigamente, a versão antes de 2022, a versão Tourer, a versão da Versys, não tinha controle de tração. Então, era o único ponto que eu dizia, poxa, a Versys não tem controle de tração. Isso pesa muito, na minha opinião, porque controle de tração é segurança. Agora, a Versys já tem controle de tração, a nova Versys. Então, se for para comparar uma Vestron 650 2023 com uma Versys 650 2023, a Tourer ou qualquer outra, as duas são muito equivalentes. A Versys é mais tecnológica, está com o painel melhor, ela está atualizada, já tem controle de tração, mas ela tem maior consumo, ela tem um motor mais girador e um pouco menos potente, mas é uma moto excelente. Agora, eu prefiro a Vestron no quesito economia, conforto e durabilidade. Agora, ambas são ótimas, vai do gosto de cada um, tá? Hoje, eu digo, as duas estão bem equivalentes. Tchau, 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 tchau.